Em tudo somos? Olha o paradoxo aqui. Em tudo nós somos o quê? Mas não? Angustiado. Em tudo somos perplexos, mas não? Olha irmão, olha pra cá. Se você pegar, eu quero que cada crente aqui, quando você chegar na sua casa, pegue um caderno e faça duas colunas. É porque eu não tenho tempo de fazer aqui. Mas você pega duas colunas. Você só vai mostrar tudo o que o crente passa. Vamos fazer a coluna aqui. Digam comigo bem forte. Só quem veio pro culto. Atribulado. Mais forte. Grito mais alto. O quê? E o que mais? O que mais? Pode passar. Aí depois a gente volta agora. Aí o que mais? E o que mais? Não. Perseguidos. Depois o que mais? Abatidos. Lá vai. Volta lá. Olha o que que o crente é aqui na terra. O que que tu é aqui na terra? Atribulado. Depois? Perplexo. Passa. Depois? Perseguido. E depois? Pronto. Isso aqui é... Aqui é a crença nossa mesmo. Eu sou crente é desse jeito aí. Eu sou crente na primeira coluna. Eita glória. É porque tem irmão que depois... Meu irmão. Eu sou o seguinte. Eu sou uma pessoa de oração. Ninguém me persegue. É mentira tua. Todo crente é perseguido. Quanto mais tu for crente... Está lá em 2 Timóteo 3.12. Todos que querem servir piamente a Cristo. Padre serão. Quanto mais tu for crente. Mais tu tem diabo para enfrentar. Eita glória. Agora eu quero dizer uma coisa para ti. Paulo estava orando. Fazendo a última oração final da vida dele. Ele abandonado na cadeia. Ele preso num frio tremendo. Lendo as escrituras. Ele fez uma retrospectiva. Aí ele gritou e disse. Todos na minha primeira defesa. Está lá em 2 Timóteo 4. Me abandonaram. Ninguém compareceu. Mas o Senhor me livrou da boca do leão. Só quem é crente aí de verdade pode levantar a mão e dizer glória. É. Agora a nossa vidinha é essa. Volta lá para o 8. A nossa vidinha é essa daqui. Primeiro. Primeira coluna. Nós somos o quê? Não. Bem forte. Nós somos o quê? A tribulada. Ah, meu irmão. Crente sincero. Irmão, vou dizer uma coisa. Sabe por que é bom tu entrar nisso aqui logo? É porque se tu for crente desse jeito aqui, sabendo que tu vai ser atribulado, se vier benção aí, tu dá mais glória, está no lucro. Foi isso que Paulo disse. Agora ele está mostrando aqui, ouçam bem, porque tem irmão que aceita e ele entra naquela proposta. Você não pode sofrer, porque tu és o escolhido. Tu és o ungido. Não é para tu passar fome. Não é para tu passar necessidade. Cadê teu Deus? E quando Deus te bota na tribulação, aí tu vai ficar decepcionado. É por isso, irmão. Eu sou crentinho desse jeitinho aqui. Tem um bocado, irmão. Eu tenho minha comunhão com Deus. E ninguém. Eu não. Eu estou aqui. Tem dia que eu estou alegre. Tem dia que há um monte de tribulação ré. Agora vamos lá para a segunda coluna. Tem tribulação? Vamos lá. Tem tribulação? Tem. Diga aí bem forte. Tem tribulação? Tem. Só que eu não estou? Volta lá, meu filho. Pode segurar lá. Tem tribulação? Tem. Só que eu não vou andar como? Angustiado. Eita, Deus. Tem Covid? Tem. Mas eu vou andar angustiado? Não. Tem terremoto? Tem. Eu vou ficar perplexo? Não. Sim. Olha lá. Eu vou ficar perplexo? Sim. Agora eu não vou ficar? Eita, pastor. A glorinha disse que caiu uma serra. Oh, meu Deus. Não é assim? Eita, meu pai. É assim. Pastor, a fulana de tal morreu. Estava lá no culto. Meu Deus. Perplexo. 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 Salmo 46, 10. Aquetaibus e sabei que eu sou Deus. A terra pode pegar fogo. Pode vir terremoto, marremoto. Eu vou me assustar. Eu vou ficar perplexo. Mas eu não vou desanimar. Porque eu sei quem é que está no controle. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, rapaz. O médico olha para ti e diz, tu está doente. Aí, tu entra na tribu lá. Pronto. Olha o que ele diz aí. A tribu. Mas não fica desesperado. Meu Deus. E agora? E se eu morrer logo? Não. Aí, tu não é crente. Tu entra na tribulação. Mas tu não fica angústia. Tu fica perplexo. Mas não fica desanimado. Eita, é bom ser crente. Hein? Ah, nadei ele tranquilo. Pode passar. Olha o que mais. Olha o que ele diz aí. Isso é um paradoxo. Perseguido. Pronto. Pode o cara levantar contra ti. Pode querer bater na tua cara. Aí, tu diz. Pode fazer, meu filho. Mas só que eu tenho um Deus. E ele está no controle. Ele está me vendo. Eram os caras dando porrada. E Estevão está lá no set. Batendo no Estevão. E a glória de Deus fazendo o rosto de Estevão brilhar. E aí, ele gritava. Senhor, perdoa eles. Eita, glória. Na tribulação, Deus estava com Estevão. É assim. A minha crença é essa daqui. É, a minha crença é essa. Eu chorei hoje lá em casa, lendo sair. Abatido. Eita, irmão. Tem hora que o peso vem. Tem hora que a gente fica abatidinho. É ou não é? É, quantos crentes aí no Covid? Eu vi cara velho de crentes. Meu Deus. Deles que se lavava com limão. Era. Tomava banho com chá de... Álcool. Álcool era pronto. Era o álcool. Era toda hora. Teve deles aí que foi beber água. E aí, pegou uma garrafa de álcool para beber. Teve uma menina que foi para o... Era. Pronto. Porque aí, pronto. Aí aparecia toda hora coisa no WhatsApp. Não era assim? Cabelo de anjo na Bíblia. E não sei o quê. Chá de não sei o quê. E saco. E aí, pronto. O crente, irmão. Ele pode até estar abatido. Agora ele tem uma coisa. Ele nunca é destruído. Porque quando ele pensa que está fraquinho. Eita, glória a Deus. Quem pode adorar? Quando você pensa que está fraquinho. Jesus pega pela tua mão. Oh, aleluia. Glorifique a Deus. Só quem crê nele. Eu não sei como você chegou aqui esta noite. Mas eu quero te dizer. Você pode estar abatido. Mas não está destruído. Tem um Deus que cuida de você. É. Jó se abateu. Jó chorou. Jó lamentou. Mas em toda crise ele disse. Lá em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor. É assim. Assim que é crença. Olha, irmão. Crente desse rei. Está aí. Ele não anda atrás desesperado. De corrente. Ele não anda atrás de monte. Ele não anda atrás. Isso aí é para crente que não tem estrutura. É para crente que não conhece Deus. Quem conhece Deus tem equilíbrio. Você já imaginou? O cabra dentro de uma cadeia. Sabendo que vai ser decapitado amanhã. E ele escrevendo uma carta. Todos me abandonaram. Todos me deixaram. Eu estou aqui doente. Eu estou aqui só. Mas ele olha lá para trás. Ele olhou para a história da vida dele. E disse. Mas eu combati o bom. A tuberculose veio a nele. Já acabando tudo. Eu combati o bom combate. Eu acabei a. E guardei a. Ele preso. É assim que é crença. Acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda. É a coroa da justiça. Lá do outro lado. A qual o Senhor Jesus o justo juiz me dará. Aí ele lembra de nós. E não somente a mim. Mas a tantos quanto amarem. Só quem ama a vida dele. Só quem ama a vida dele. Olha ele fez aí. Rapaz. Parabéns. Agora vamos lá dizer bem forte. Toda a igreja. A coluna. Vamos lá. Um, dois, três. Não, mas bem forte. Bem forte. Vamos lá. O que? Não agustiado. Vamos lá. Atribulado. Perplexo. Perseguido. Abatido. Vira para o teu irmão e diga aí. Tu pode estar. Atribulado. Diga aí para ele. Perplexo. Mas você não está desanimado. Perseguido. Mas tu tem alguém que te apara, rapaz. Eita glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Leva os meus olhos para o monte. Não é assim? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez o quê? O céu e a terra. Não deixará vacilar o teu? Aquele que te guarda não tosquenejar. Eis que não tosquenejará e nem guardará. Dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. A tua direita. O sol não te molestará de dia. E nem a lua de... O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada. E a tua saída. Quem está amparadinho nele aí, levante a mão e diga glória. Eita glória a Deus. É. Quando tu pensares que tu estás sozinho, coloca aí Salmo 3.3. Eu gosto da Bíblia, irmão. Eu gosto é da Bíblia. Vai lá. Salmo 3.3. Pois tu, Senhor, és um. Ei, tu pode ser pequenininha. Tu pode ser analfabeto. Tu pode ser uma pessoa que ninguém dá nada para ti. Mas Deus está dizendo, eu sou um. Um escudo. Ao redor. Tem negócio de macumba. Tem negócio de feitiço. Tem negócio de euligrano. Tem negócio... Ele é o teu escudo. É ele. Vamos lá. Vamos lá para o texto agora. Aqui é só a introdução. Vamos para o texto. Tchau, tchau.